Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E sim, eu tô comendo os dois trofeóis pra 4 mil porque a temporada virou galera e resetou E eu também tô fazendo o baú do clã que é muito bacana aquilo Bom, nós temos aqui galera na nossa loja, ah moleque, um baú mágico de grátis mano Nós vamos abrir ele, vamos ver o que vai dar E eu quero agradecer, sério, muito obrigado galera pelo apoio que vocês estão me dando nos vídeos de Clash Royale Isso me motiva tanto cara, eu fico muito feliz com o apoio que vocês estão me dando Obrigado, só tenho que agradecer a todos vocês Esse domingo não teve vídeo porque eu fui passar um final de semana com os meus amigos E voltei de lá tranquilão, revigorado e tamo aí de novo, todo mundo junto Meu cabelo meio que tá arrepiado velho, moleque doente Sempre foi tio Vane, eu sei Bom, então deixa aí o seu like logo no início do vídeo, é muito importante Eu agradeço demais, vamos começar a abrir todos esses nossos baús que nós temos aqui Temos dois, três, quatro, cinco, seis, sete baús pra abrir Beleza, vamos começar pelo baúzinho Cara, eu quero muito upar os meus... Como é o nome daqueles malditinhos velho? Executor Eu tô aqui com o deck de executor velho, que tá muito bacana E eu tô gostando bastante de usar o executor no meu deck Eu acho que a maioria da galera agora que tirou ele conseguiu upar Aí, épica no baú de madeira galera, carta épica no baú de madeira Eu acho que a galerinha toda que tá conseguindo upar ele pelo menos pra nível 4 velho Tá usando o executor bolado Goblins, beleza, vamos abrir o outro de prata aqui Boladão, ouro Tá, o que é interessante mesmo vai ser o baú de ouro galera O baú de ouro não, perdão O baú mágico Vamos abrir aqui o baú da coroa, boladão Três remins, trinta goblins Bombardeiro, que eu já não tô usando E mosqueteiros, que eu tô usando, clã Dou três mosqueteiros de ouro não Opa, e uma épica galera Barril de goblins Beleza, vamos abrir aqui então o nosso baú super mágico Às vezes a gente dá sorte de tirar alguma carta lendária Mas se vier o executor também, já tá bom pra caramba velho Zap Duas fornalhas Duas torres infernos Seis, três mosqueteiros Isso é excelente 79 arqueirinhas e agora Relâmpago velho Quatro relâmpagos Me perdoem por esse barulho Que é a obra que tá tendo aqui Tio vendo tua obra não termina Cara, é um prédio Por isso que tá fazendo esse barulho gigante Bom, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o baú do clã Baú do clã bolado Peguei 17 Tá ali o Neo Thiago Crazy Shadow Leo Gamer Pato Louco Pato Louco, eu soube que eu nasci contigo cara Um grande abraço pra você E vai passar, tá moleque Eu sei que é difícil Mas tu vai superar Vai conseguir superar Eu tenho certeza disso Um grande abraço pra você Pato Louco O Batata Lucas, o Chirro Daniel Hyper Venom E o Lorde Hiper Venom Deixa eu ver aqui como é que tá os troféus O Antônio já tá ali Boladão 4.100 Batata Neo Thiago Lucas E o Lucas Clash Cara, olha só Que coisa de louco O baú Os troféus foram resetados Essa madrugada Acho que é 4 horas da manhã E olha só, velho O cara do Global Já tá com 5.578 Iota Fone Ele, eu acho que tem um canal no YouTube Ele tá com 1.000 troféus a mais do que o segundo colocado Ele deu um push, velho Vum E disparou Caraca, o cara tá boladão Bom, o deck que eu tô jogando é esse aqui, galera Exército Esqueletos Bárbaros de Elite Para aí um cadinho Tronco Gigante Real Zap Mago de Gelo Executor nível 4 Preciso de mais 6 Para botar ele no nível 5 Ele vai ficar boladão Vai ficar boladão Para caramba E Lápide Galera, vamos puxar aqui uma batalha E vamos ver o que vai dar de ser Eu vou esperar um pouquinho Isso aqui parar de bater Beleza, pararam Vambora Beleza, galera Pegamos o KR Zik Push Shiloud Alguma coisa do gênero Galera Eu fui em casa Fui almoçar Voltei Tava aquela mesma atenção Caraca, o cara tá com barba de Elite já, mano Vamos segurar ele com essa lápidzinha aqui Jogar o exército de esqueletos E vamos ver o que vai dar disso aí Zap não Zap não Ai, caraca Ih, vai dar Ih 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 Caraca É Cara, eu tô sem webcam Desculpem, galera Desculpem Porque os pedreiros Eles saem da obra 5 horas Eu só tô conseguindo gravar Agora, galera Bom, vamos fazer o nosso combo, galera Gigante real Com Com Executor Que eu achei muito bacana Vamos jogar um tronco Pra tirar esses caras daqui E dar um dano na torre deles Nosso gigante Sofreu Um leve dano ali, cara E vocês viram que eu ignorei A torre da esquerda dele Que ele começou a nos atacar E vim atacar da direita Pra ficar mais fácil, mano Nós não demos tanto dano Quanto ele Mas eu vou forçar O ataque pela direita, galera Que eu acho que vai dar melhor Do que a gente continuar Indo pela esquerda, velho Porque pela esquerda A gente tá bem defasado Esse mago de gelo Cara, ele botou Barba Beleza Beleza Vamos deixar esse espírito de fogo Derrubar Morrerem ali Beleza E agora eu jogo A roda do exército de esqueletos Caraca O cara Caraca, mano Ah, uma coisa Eu troquei também Os meus bárbaros de elite, galera Pelos bárbaros normais Que Ficou mais barato O deck Eu não sei se vai dar resultado Nós vamos ver Aqui agora Vai dar Dá alguns hits Beleza 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 Já vou colocar o gigante real atrás Pra continuar dando o hit Se bem que ele tá colocando Essa fornalha, velho Essa fornalha tá quebrando a gente Sorte que ele posicionou mal E o gigante ficou dando Dano na fornalha dele Sem levar a flechada E já levamos A torre da direita dele Bolado, galera Vamos deixar esses Barba de elite vim Lápide No cantinho Pra distrair Princesa Tronco na princesa Que a princesa gosta de tronco Beleza E eu acho que a gente Ai, caraca Ele jogou muito bem Esse tronco dele Mas conseguimos segurar Conseguimos segurar Ai, demora ele ter colocado Esse gigante real desse lado Galera Eu vou ter que partir Pro ataque da direita Agora Que eu quero levar Aquela torre Aquela torre da esquerda Perdão Eu vou ter que partir Pro ataque pela esquerda Eu quero levar Aquela torre da esquerda Mas ele tá vindo Com o ataque tão bruto Aqui, velho Ele tá vindo Com esses bárbaros E se ele jogar esses bárbaros E bárbaros de elite junto É o que eu ia falar Vai ser muito complicado Da gente aturar isso E tá vindo Os espíritos de fogo ali, velho E princesa Vamos jogar o tronco Na princesa Eu não segurei ele Com o exército de esqueletos Por quê, galera? Eu sou mal também Porque já era Já era Ganhamos Com o exército de esqueletos Ia morrer Pra princesa dele E pro espírito de fogo Beleza, galera Levamos Bom jogo, mano Vamos pra outra partida Bolada aqui agora Porque nós estamos malucos Certo, galera Pegamos o Marcole Fatan Royale Fatanza Royale Beleza, galera Bom, nós não saímos Com o deck na mão Sempre que a gente não sai Com o deck Com o nosso combo na mão Eu jogo o Mago de Gelo Atrás da torre Porque eu gosto De fazer o combo De gigante real E executor Atrás do gigante real Pra segurar A horta de servos Os servos Caraca, o cara tem cemitério, mano Cemitério Vai dar muito bom pra ele não, hein Cemitério mineiro Tá o executor aqui atrás, mano E o Mago de Gelo Ih, caraca Zapzinho ali em cima Da horta de servos deles Vão levar o nosso gigante real Muito rápido O que é uma pena, mano O que é uma pena Eu queria ter dado Mais dano com o gigante real Em cima dele Porque nós somos malucos Cara, eu tô revoltado Ih, bola de fogo Ah, véi Eu vou começar A zoar Que o cara fica nervoso Quando a gente começa a zoar No meio da partida, galera Beleza, jogou bem Esse espírito de fogo Jogou bem A gente vai dar Dois hits ainda Beleza Beleza, beleza Beleza Foi bom, galera Foi bom A torre do cara Tomou um dano Violento E a nossa torre Não tomou quase dano nenhum O que é excepcional, velho O que é excepcional Vamos deixar juntar a lixinha Colocar o Mago de Gelo Novamente Atrás Da nossa torre E vamos esperar Aparecer o combo Vamos ver o que ele vai atacar Caraca, velho Beleza, beleza Isso vai dar muito ruim Para ele, mano Porque as arqueiras Não focaram na torre Focaram na minha lápide E eu tinha um executor ali, mano Eu tinha um executor Do lado dele Sem contar que eu joguei Um tronco na cabeça dele Ele vai segurar Meu Mago de Gelo? Não Então ele vai tomar Um danozinho razoável Depois Um tiro Um tiro Do meu gigante real Leva aquela torre, galera Nossa, ele jogou Bola de fogo No meu executor Se deu muito mal Por que ele fez isso? Vamos levar já Uma torre dele Para ele ficar esperto Só para ele ficar esperto E parar de ficar dando Essas banqueiras Um zapzinho Esqueleto Para ele ficar esperto Ligado Beleza Levamos a torre dele, galera Cara, aquela bola de fogo Dele foi muito má jogada Ele podia ter levado o hit Do meu executor Porque ele já tinha Tomado alguns hits Bom Vou tentar fazer o combo Agora pela esquerda, galera Executor Caraca Eu tenho que botar Um Mago de Gelo aqui Ah, Bárbaros e melhor Bárbaros e Mago de Gelo Eu acho que ele consegue Segurar o Mineiro Tá, ele tá com bola de fogo Em cima de tudo, velho Mas ele não vai conseguir Segurar meu gigante real Do outro lado Ele pode... Não vai conseguir levar Essa torre também, não Tá, ele vai levar Muito dano ali, velho Um zapzinho Tronco, 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 tronco Cara, as cartas Estão demorando muito De sair do meu dedo, velho Parece passar o cola Ele não sabe qual torre Ele ataca, velho Ele não sabe Se ataca pela direita Se ataca pela esquerda Ele não vai levar nenhuma Vai acabar sem levar nenhuma Porque ele ficou atacando Do dois lados É uma besta, velho Ó, não vai fazer nada Com isso Não vai fazer nada, velho Ai, faltou cinco Mas a gente dá duas coroas Vamos mais uma partida, galera Mais umazinha Só de bobeira Eu sou mal mesmo Beleza, galera Pegamos aqui o Mike Bushbeard Beleza, beleza, beleza Bom Jogada tradicional Mago de gelo Atrás da torre Eu gostei desse deck Com os bárbaros comuns Ao invés Ih, caraca Mago de fogo lá em cima Ao invés dos bárbaros de elite Que eles são mais baratos Nosso deck Eu vou ignorar aquele mago Galera, tá bom? Eu vou ignorar aquele mago Por enquanto Vamos ver o que ele vai fazer Caraca, velho Eu vou colocar Cara, eu vou colocar meus bárbaros Pra dar uma segurada Nesse bárbaro de elite dele Enquanto eles estão ocupados ali Ele congelou a minha torre Pro mago ficar batendo Mas eu vou levar ele Com um exército de esqueletos, mano Sai daí E ele ainda vai tomar dano Vai tomar dano Com aqueles meus exércitos de esqueletos Na outra torre Fica olhando a torre da esquerda, galera Ó, ó, ó Ó a vida caindo Ó, ó Ih, rapá Demo um dano muito grande Muito maior do que do lado direito Só com o exército de esqueletos Vem pra cá Vem pra cá, horda Horda não Servos normais Quebraram a nossa lápis Quebraram a nossa lápis Beleza Não faz mal Seguramos o dano, galera Seguramos o dano Ele tem gigante real, cara Executor e mago de gelo Pra atrasar ele agora Porque o mago de gelo Deixa o gigante real muito lento Ele já é lento Ele já é uma carta lenta Pra dar tiro Ele vai perder Ele vai Ele não tem como segurar isso agora, velho Ele deve ter desistido Será que ele desistiu, mano? Vai tomar três coroas Não, desistiu não Colocou aqui os bárbaros de elite Ele tava esperando Pra juntar todo mundo junto Mas não vale a pena Ele não vai conseguir fazer Grande coisa com os meus bárbaros de elite Porque eu vou colocar Os meus bárbaros normal Pra segurar os bárbaros de elite deles Que já tão lá em cima Não vou nem deixar chegar Aqui perto da toa, velho Ah, jogou muito bem Ih, levamos Aqueles espíritos de fogo, velho Beleza Vem pra cá Vem pra lápide Vem pra lápide Vem, vem zapzinho ali Pra ajudar No dano Cara, o executor ele é muito bom Viu que ele derrubou a nossa lápide E ainda matou todos os esqueletossauros Que estavam vindo de lá Tá A nossa torre da esquerda tá precária E vai levar E ele vai levar agora a torre da esquerda, mano Eu acho que os esqueletinhos não dão conta dele não Mas vamos atacar pela direita Vamos atacar pela direita Ele gastou aquelas flechas à toa Porque ele já ia levar A torre Beleza Esse bárbaro ele tem muita vida Ah, congelou Congelou Mas tem aqui meu bárbaro de gelo Meu bárbaro Meu mago de gelo E A minha lápide Pra vocês ficarem aí Entretidos Igual uns cocodilho Bárbaros em cima do executor dele Vamos partir pro ataque Cara, eu vou colocar esse gigante lá em cima, velho Vou colocar esse gigante lá em cima Que eu sou maluco Cara A bola de fogo se dividiu O espírito de fogo se dividiu Vamos levar a coroa dele Vamos levar a coroa dele Vamos levar Vamos levar Levamos Levamos, moleque Vamos dar três coroas nele, galera Não, não dá tempo de dar três coroas, não Bom jogo, mano Beleza, galera Esse nosso vídeo tá grande Ele vai ficar por aqui Obrigado então a todos vocês que assistiram Não tem mais o que ele fazer Um grande abraço a todos vocês Fiquem Bem Hahaha